Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Como uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para mim, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que eu preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Como uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Como estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Como uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para mim, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Como estratégias simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Como estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Como uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. Porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem sucedidas. Como uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Como estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso, eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, até um adolescente fica milionário da noite para o dia, até um adolescente fica milionário da noite. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem sucedidas. Como uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? Sim, é porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri ânimo essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas pontes de renda, que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas pontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem-sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem-sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim, em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias, as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo o meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda, que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro, que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro, que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito grato por ter essas operações. Eu sou muito grato por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho tantas fontes de renda passiva porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar com dias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que eu preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rendáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem sucedidas. Como estratégias simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias formas de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre, porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária, porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações, porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim, tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo o que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia, até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples, eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias, porque as minhas operações são sempre bem sucedidas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades e eu sou grato por isso. Eu estou sempre aprendendo novas estratégias para fazer ainda mais dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato, porque as minhas operações são muito prósperas. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou uma pessoa bem sucedida, porque eu estou sempre fazendo meu dinheiro crescer. Hoje em dia, qualquer um pode fazer uma fortuna. Há várias formas de ganhar muito dinheiro hoje. Eu sou rico, porque todas as minhas operações rendem uma boa renda para mim. Eu sou uma pessoa grata, porque eu faço o que é preciso fazer para ganhar muito dinheiro. É tão bom saber que hoje em dia até um adolescente fica milionário da noite para o dia. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem preocupar. Eu sou livre, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tanto dinheiro que eu não tenho mais preocupações na vida. Eu tenho várias fontes de renda passiva, porque eu estou sempre expandindo as minhas operações. É muito bom saber que todos os dias as minhas operações geram mais dinheiro para mim. Eu e a minha família temos uma vida de milionários, porque eu sou um trader de sucesso. Eu faço muito rápido com as minhas estratégias, por isso as minhas operações são bem-sucedidas. Com uma estratégia simples eu ganho milhões de reais com as minhas operações. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Eu sou um trader de sucesso e sou grato por isso. Como eu posso ganhar tanto dinheiro assim tão rápido com as minhas operações, hein? Por que eu não descobri antes essa forma tão fácil de ganhar dinheiro? Eu sou muito grato por poder ter essa vida maravilhosa só com os ganhos das minhas operações. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida milionária porque eu sou um trader de sucesso. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro com as minhas operações. Eu sou muito grato por ter essas operações tão rentáveis. Eu sou muito abençoado por ser tão fácil de ganhar dinheiro hoje em dia. Eu sou inteligente e motivado, por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida com as minhas operações. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nas minhas operações porque elas rendem muito dinheiro para mim. As minhas operações e estratégias geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado, por isso eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado, inteligente e não desisto nunca, por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que será que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Eu sou disciplinado e sempre ajo agora, eu não deixo nada para depois. Eu ajo agora, por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele que faz, por isso eu sempre colho os frutos rapidamente. Como é que eu posso ser tão disciplinado assim? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou milionário, porque a internet me possibilita esses ganhos. Eu sou muito abençoado, porque hoje há várias formas de ganhar dinheiro. É porque a internet me possibilitam o homem que eu consigo receber também. Eu sou um abençoado, porque eu sou mais um grande. O que é isso?